O canteiro de obras é para a construção de três novas caixas d'água. Esse espaço é o mesmo que ficava aquela estrutura que caiu há mais de dois meses aqui no município de Senador Canedo. O problema é que parte da população está sem água, enfrentando problemas diários. Além disso, muitas casas foram danificadas. Aqui ficava um dos imóveis. A Dona Maria José tinha uma loja bem neste ponto. E é com ela que a gente vai conversar agora. Para saber como é que está a situação hoje, Dona Maria, era o seu ganha-pão? E aí, agora não tem como trabalhar mais? Agora não tenho como trabalhar porque não tenho mercadoria. Ninguém chega aqui para me dar uma resposta, para falar nada. Aqui a senhora vendia o quê? Roupas, perfumaria, sapato. Vendia cama, mesa e banho. Destruiu tudo. Está difícil a situação, Dona Maria? Está difícil porque eu não tenho mercadoria. Preciso de pagar os fornecedores da mercadoria. E ninguém se importa com isso. Aqui começaram a construir as caixas e a gente está aqui, a ver navio. Nós estamos agora na casa da Aparecida e olha só, rachaduras por todo o imóvel. Segundo ela, esses problemas na estrutura começaram depois da queda da caixa d'água. Isso vem tirando o meu sono, que a gente fica preocupada, que aí vem a chuva, aqui quando venta, venta muito forte. E eu tenho medo da minha casa desabar, não sei se tem perigo de desabar, que esse tanto de rachado, quando é fé, de repente, começa a sair trincado de tudo quanto é canto da minha casa. Sua casa fica praticamente em frente, onde caiu a caixa d'água. De frente à caixa d'água, isso. No momento, eu estava no momento da queda da caixa d'água. Foi um barulho muito grande. Demais da conta. É um barulho que eu não sei explicar qual o tipo de barulho. Na hora você pensou que fosse o quê? Na hora que eu pensei, assim, que é aquele barulho de máquina, eu pensei que eram as máquinas que estavam batendo, né? Mas quando eu saí ali, já não teve jeito, eu saí do portão para fora. Já havia um cenário de destruição. Isso, e a água não deixou nem eu passar do portão para fora. Alguém da prefeitura, alguém da Sanes que esteve aqui para ver a situação da sua casa e resolver o seu problema? Não, eles só vêm e não resolvem nada. Até hoje não resolveu nada. Disseram o quê? Chamar a gente, diz que vai chamar para uma reunião e nada dessa reunião ser falada, né? Fica só, como se diz, vem aqui, visita, visita e nada a resposta deles. Nós estamos agora na casa da dona Terezinha. A parede da cozinha foi destruída pela força da água, escombros, todo o material que atingiu essa parte da casa da dona Terezinha. Um susto tremendo. Já veio gente aqui para olhar a casa, para ver os prejuízos, mas solução que é bom, nada. Nada. Teve um que veio, foi até o que veio antes de um dia desse, ele não falou nada com a gente, muito calado, não falou nada. O outro antes ficou com muita força de vontade de vir arrumar para a gente, ficou assim, por minha vontade de vir a próxima semana arrumar, porque eu estou vendo que essa situação está muito ruim, então por mim, eu já vi a semana que vem agora. Mas não veio também? Não veio, porque eles estão assim, parece que, por exemplo, vai arrumar cada uma pessoa mais barata para trabalhar, eles estão fazendo isso, né? Porque quer que, eles vêm e dão preço, não aceitam, vêm e dão preço, não aceitam. Então está assim, jogando e sem fazer nada com a gente. Esses três aí da foto são o Eric, Kathleen e Johanna. Uma família muito unida, feliz e que morava nesta casa. Morava. O imóvel foi bastante atingido também pela queda da caixa d'água. A Marci é mãe da Kathleen e fica com o coração partido sempre que entra aqui, né? A minha neta pede para voltar para casa, eu quero ver minha mãe acolhida ali dentro da casinha dela novamente como era antes. A gente não está pedindo nada de mais, apenas o que é de direito nosso. Essa é a revolta dos moradores aqui de senador Canedo por conta da queda da caixa d'água há pouco mais de dois meses. Os moradores perdem uma providência com relação a tantos problemas que nós acabamos de mostrar agora na reportagem. Então, vamos lá.